A polícia divulgou nesta segunda-feira o retrato falado do homem que matou um empresário da construção civil no último dia 9, durante uma saídinha bancária em Fortaleza. Agora a polícia investiga quem eram os outros dois homens envolvidos na ação. O que chama a atenção é que esse empresário foi morto, sabe por quanto? Por causa de 200 reais. A polícia chegou até o retrato falado depois de ouvir oito testemunhas. Este homem seria o autor dos disparos que matou o empresário do ramo de construção, Antônio Vander Timbal Magalhães, de 67 anos, no último dia 9. Isso aí seria o garupeiro, o que perdeu o capacete no momento em que lutou com a vítima e que saiu, inclusive, mancando de uma perna. Se nós identificarmos essa pessoa, que é o que eu acredito que seja feito ainda, no máximo até o final da semana, consequentemente nós vamos conseguir identificar o restante da quadrilha. Para não atrapalhar as investigações, a polícia não divulgou o nome e a naturalidade do suspeito, que deverá ser preso nos próximos dias. Até lá, mais pessoas deverão ser ouvidas. O delegado acredita que com a divulgação da imagem, a população irá ajudar na identificação dos outros participantes do crime, que teria sido motivado por causa de 200 reais. Os indícios coletados até o momento levam-nos a crer que ele tenha feito um saque de 200, um pouco mais de 200 reais, em notas miúdas de 2 reais. Enrolou esse dinheiro em alguns boletos de pagamentos que havia acabado de fazer e confundiu, obviamente, um dos criminosos que apontou como sendo uma pessoa que carregava um valor grande em dinheiro. O empresário foi morto após ser vítima de um crime de saídinha bancária na garagem do prédio onde morava, no bairro Água Fria. As câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos que estavam em uma moto Titã com vermelha. Ao anunciarem o assalto, o empresário teria reagido. Houve luta corporal e Antônio Wander acabou sendo baleado. Os bandidos abandonaram a moto no local e fugiram em um carro Gol com vermelha que dava apoio. A Polícia Federal apreendeu 19 quilos de cocaína. O flagrante aconteceu no trecho norte da BR-101, em Sergipe. A droga vinha de São Paulo, seria distribuída em Sergipe e outros estados do Nordeste. Uma pessoa foi presa. Os 19 quilos de cocaína estavam sendo transportados neste carro. A droga estava atrás do assento do banco traseiro, envolvida em bolas de assopro para despistar o cheiro. O carregamento foi interceptado na BR-101, no município de Japaratuba. A Polícia Federal descobriu que a BR-101 foi transformada numa nova rota do tráfico de drogas. A cocaína saiu do estado de São Paulo e seria destinada a quatro estados nordestinos, Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco. O carro com placa de São Bernardo do Campo era dirigido por Tales Diego Souza da Silva, 21 anos de idade. O motorista, ao ser abordado pelos policiais federais, ficou muito nervoso e contou que foi a São Paulo por outro motivo. Ele argumentou que foi a São Paulo exclusivamente para comprar o veículo, viu publicado na internet a venda do veículo e argumentou não saber que estava trazendo droga naquele veículo. A investigação não para por aí para saber de onde veio e para onde ia a droga? Não, não para. Isso aí é só a ponta, é só o começo da investigação. A partir de agora nós vamos de volta à origem, saber de onde veio realmente a droga. Estava vindo do estado de São Paulo, mas saber quem mandou essa droga pelo Tales. E um carro forte foi assaltado na zona central do Recife. O veículo ia abastecer uma agência de um banco quando foi abordado por um grupo de homens armados com pistolas e metralhadoras que chegaram em motos. A quadrilha foi perseguida pela polícia militar. Houve troca de tiros e duas mulheres ficaram feridas. O assalto ao carro forte foi por volta das dez e meia da manhã em frente ao empresarial Albert Einstein, na Ilha do Leite. Os vigilantes que iam abastecer esta agência do Banco Real foram rendidos por seis bandidos na calçada. Tiros foram disparados para o alto. Houve correria na rua e o trânsito parou. Quem viu não quis mostrar o rosto. Eu percebi dois, três elementos atravessando no meio dos carros com uma metralhadora e pistola. E ele gritou por segurança. Perdeu, perdeu. Deita, deita. E a segurança deitou. Aí foi quando eu percebi que era um assalto e corri. Fui para o outro lado da rua e vinha mais dois elementos com pistola na mão. Vindo da barraca ali. E gritando também. Um momento de pânico, de terror. O trânsito parou, aí todo mundo começou a correr. Ninguém ficou. A ação foi rápida e os criminosos levaram dois malotes com dinheiro e as armas dos vigilantes. Na fuga, eles deixaram cair dois bonés. Um PM que estava próximo acionou o 16º Batalhão e houve perseguição. Na Avenida Caxangá, no bairro do Cordeiro, a PM trocou tiros com dois dos bandidos. Duas mulheres, uma delas que estava nesta parada de ônibus, ficaram feridas e foram socorridas no Hospital Getúlio Vargas. Os bandidos conseguiram fugir, um a pé e outro de moto. A polícia recuperou duas armas que são dos vigilantes. Infelizmente, não conseguimos lograr êxito na captura do mesmo. Bom, o Record Nordeste vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às 7 da manhã. E eu reforço o convite para você. Escreva um e-mail para a gente, mande a sua sugestão. O endereço é recordnordeste, arroba r7.com E eu reforço o convite para a gente, mande a sua sugestão. Para a gente, mande a sua sugestão. Obrigado.